Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contenção de Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês esse lindo apartamento aqui na Pompeia Pessoal, dá uma olhada Olha o tamanho dessa sala pessoal Um espaço bacana Bom, aqui do lado temos um banheiro Pessoal, dá uma olhada nessa sala Bem bacana o espaço Aqui temos uma sacada também Bem grande por sinal Bom pessoal, aqui temos um primeiro quarto Aqui do lado pessoal, temos outro quarto Esse quarto aqui é o Consuit Aqui temos um banheiro bem bacana pessoal Com box Pia de mármore Dois armários Bem bacana Aqui no corredor pessoal Temos mais um banheiro Completo também com box Pia de mármore Aqui do lado temos outro quarto Bem bacana Pessoal, aqui do lado temos um lavado Essa porta aqui dá para a cozinha E aqui ao lado temos mais um banheiro pessoal Bem simples também E é isso pessoal Para mais informações Entrem no nosso site E agendem uma visita conosco Estaremos esperando Valeu